Top 3 celulares horríveis que você nunca deve comprar iPhone 14 Esse é o famoso engana bobo, não teve praticamente nada de novo no iPhone 14 e em vez dele é muito melhor comprar o iPhone 13 que é a mesma coisa e mais barato Galaxy A12 Esse aparelho trava até no WhatsApp, se você comprar você vai passar raiva É melhor comprar o Galaxy A04s que é mais barato, mais rápido e tem câmeras melhores Redmi Note 8 Ele tá ultrapassado, já faz 4 anos do lançamento, o desempenho é uma porcaria e tá muito caro também Em vez dele, compra o Redmi Note 12 que é mais barato, mais potente e tem 5G Agora comenta aí, qual celular que você usa?